Olá, tudo bem? Voltei com mais um vídeo de comprinhas do Aliexpress! Vocês se lembram do último vídeo, o cenário ainda não estava completamente pronto e hoje ele continua não estando completamente pronto. Mas olha que bonitinho aquele adesivo que eu coloquei ali. Ah, eu tinha que mostrar esse pra vocês. E eu comprei essas almofadas também. O que vocês acharam? Eu quero que vocês vão me dando palpites aí. E eu tô super maquiada hoje com essa maquiadinha rosa que cozinha muito bonitinha. Eu estava gravando um tutorial de maquiagem agorinha. Já aproveitei a viagem pra gravar o vídeo do Aliexpress, porque eu tô de flash hoje. Então se vocês querem ver o tutorial dessa maquiagem que eu tô fazendo aqui, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês assistirem, tá bom? Então vamos ao que interessa, as comprinhas! A minha primeira comprinha foi essa bolsa aqui. super discreta com essa alça linda, que discretíssima, marronzinha, ó. Eu paguei nela 7 dólares e 54 e ela demorou 77 dias pra chegar. Então foi mais ou menos dois meses e meio aí. É um tempinho razoável, mas não é assim a maior demora, maior tempo. Ele veio esperando uma comprinha. A minha opinião sobre ela, ela é exatamente como na foto do anúncio, que por sinal é extremamente detalhado, né? Eu já andei usando ela pra transportar umas coisas, eu já manchei ela, ó. Manchei aqui e manchei aqui, ó. Já manchei a bolsa. Lá no anúncio, você tem a opção de comprar ela preta, é, coffee, que é essa cor aqui, e rosa, uma rosinha bebê que tem lá. E eu comprei essa cor, e é exatamente essa cor que está lá no anúncio. E quando chegou, eu não gostei não, sabe? Eu achei que ela tem uma cor assim, sei lá, de bufla no pote, sabe? Cor de cocô, assim, cor de cocô. Tipo, sei lá, sabe aquela bolsa que dá a impressão que ela é preta, aí ela desbotou, e aí ficou dessa cor? Que não é nem marrom, nem vinho, é isso aqui. Mas, como eu já usei ela algumas vezes, eu vou continuar usando. O que eu gostei menos foi essa corda aqui, ó. Essa aqui é uma corda, mano. É uma corda enorme, ela é gigante, é uma bolsa bem grande, ó. Mas, pelo preço, eu achei que está muito bom. Se você abre dentro aqui, como eu já usei ela para transportar umas coisas, eu dei um sujeio aqui com uma coisa que eu deixei no bolso aqui, não sei o que que é. E ela vem com zíper. Eu nem abri o zíper, é para vocês verem. Ela vem com zíper aqui, e aqui nessa parte, ela vem com bolsinho para colocar celular, porque é coisa básica que toda bolsa tem. E essa é a minha primeira comprinha. A minha próxima compra foi esse vestidinho aqui, de veadinhos. Veadinhos, viu gente? Não é veadinhos. Veadinhos. Esse vestido aqui é super lindo, eu adorei. Eu paguei nele 9 dólares e 80, mais ou menos 10 dólares aí. E ele vem com essa fitinha aqui, que você prende os babadinhos na manga. E o comprimento dele é até que bem legal, assim. Ele tem outra fitinha para você amarrar aqui e botõezinho. E ele vem com um forro. Ó, não é o forro, assim, do forro mais forro do universo. Forro mais forro do universo. Ele é bem transparente. Bem transparente. Mas ele vem com forro, coisa que a maioria dos itens que a gente compra no AliExpress não vem. Então já é um começo, já gostei. Então é isso, né? Eu achei ele muito, muito, muito próximo do que está na foto do anúncio. Ele é bem legal mesmo, que tem essa costura nas costas também, que dá um detalhe legal. Ele é todo cheio em detalhes, assim. E só que, eu sei lá, eu achei que ele não deixa você acinturado, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um quadril muito grande e a única parte que mostra é a cintura. Ele não deixa muito acinturado, ele deixa meio reto. Então, para mim, dá a impressão que eu sou mais gorda do que eu realmente sou. Mas eu gostei, achei bem bom. Ah, o tamanho dele é XL. E ele demorou três meses para chegar. Demorou um pouquinho, assim. A minha próxima comprinha foram essas borboletas. 3D. Ela vem com adesivinhos aqui, que eu sei falar, na parede. Eu paguei um dólar e trinta e cinco nessas borboletas aqui. Deixa eu ver. E vem, aí você doa um pouquinhozinha delas e gruda na parede, assim. Você pode grudar na geladeira também, ela vem com eminha. E fica bem bonitinha a decoração. Eu paguei um dólar e trinta e cinco só nela. Eu não sei, tem um vídeo aí que eu mostrei que lá no ateliê, lá da minha casa, eu comprei umas azuis dessas aqui também. É igualzinho, idêntica, a mesma coisa, só que eu comprei no Mercado Livre. E sabe quanto eu paguei no Mercado Livre? Cinquenta e nove reais. Você sente noção da diferença? Eu paguei um dólar e trinta e cinco nisso aqui. E paguei cinquenta e nove reais no Mercado Livre. Exatamente na mesma borboleta. São doze no total. Aí você pega separadamente, você gruda na parede e faz decorações do jeito que você achar melhor. Lá no site tem várias opções de cores, assim, pra tudo gosto que você tiver, você pode... Você pode encher a tua casa de borboleta, tudo alto. Pode encher a tua casa de borboleta se você quiser. Tem verde, tem pink, tem meio que roxinho com rosa, tem azul que eu paguei, exatamente o mesmo azul que eu paguei de cinquenta e nove reais no Mercado Livre. Exatamente por isso que eu comprei mais cinco cores diferentes dessa daqui. Porque eu quero encher a minha casa de borboleta. Só por isso. Borboletas são tudo de bom, gente. Vocês precisam de borboleta na vida de vocês. É nisso que eu acordo de manhã, olho para as borboletas e me sinto feliz. Mas todo mundo precisa de borboleta. Gente, eu sei que muita gente fala que você é louco que ficou comprando esses negócios loucos da China. Você nem sabe se vai te dar alergia, se vai te dar no suquendo, 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 suquendo. Olha, eu sou menos. Porque eu acho assim, vai que o negócio é um milagre. Alguém tem que testar primeiro, vai que ele realmente faz o que faz. Por isso, eu comprei isso aqui. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem o que ele faz. Eu paguei 8 dólares e 50. E se ele realmente vai tirar o casco que eu chamo de pé e transformar num pé, valeu cada centavo. Então, eu vou ser a pessoa que vai testar isso para vocês. E eu vou testar isso aqui. Eu vou testar fácil questão. E eu vou fazer uma resenha em vídeo para vocês disso aqui. Quero ver se eu gravo o mais rápido possível. Porque eu estou muito curiosa para eles que eles funcionam. Ele tem uma série de... Aqui atrás ele ensina o procedimento, como é que faz. Mas como está tudo escrito em xinglinguês, lá no anúncio do Aliexpress, eles explicam o propósito certinho como é que você vai fazer. Então, eu entendi que você tem que deixar de molho na água quente por uma meia hora. Aí depois você coloca essa meinha e fica sei lá quanto tempo, que eu não vi lá, com ela... é uma meinha que vem. Com ela no pé. Aí depois você tira e já coloca uma meia normal por cima. Porque você não pode deixar ele respirar. E daí você fica com a meia por uma hora, uma hora e meia, tira a meia. E vai sair as cracas do teu pé. Ele demorou sete dias para chegar. Quê? Ele veio em sete pares, na verdade. Ele demorou quatro meses para chegar. E tomara que eu não tenha vencido. Tem esse risco de comprar as coisas na China também. É que elas podem vencer. Fazer o quê? Mas eu vou testar. Certeza, certeza. Eu vou testar isso aqui. Na minha próxima comprinha, foi um brinquedinho pro Bart, que tá escrito lá que é pra cachorro ou pra gato. E eu achei tão bonitinho. Falei, ó, que coisa mais bonitinha. Eu vou comprar pro meu Bart. Ele vai adorar. Ele adorou mesmo. E depois de dois minutos, ele ficou assim. Eu tive que juntar muito. Ele tá aqui do meu lado. Louco por isso aqui, gente. Tá tudo detonado. Olha, isso aqui soltou. Imagina se ele come um negócio desse aqui. O quê? Gente, sério. Não demorou três minutos pra ele fazer isso aqui com o negócio. Soltou tudinho. É uma borrachinha. E ela é de encaixe. E eu quero ver... Na verdade, eu tentei. Eu quero ver se eu colo com um super bonde, sei lá. Pra ver se eu consigo dar pra ele brincar. Porque ele é alucinado com isso aqui. Ele adorou. Isso a gente não pode reclamar. Eu paguei um dólar e sessenta. Isso daqui demorou uns cinquenta dias pra chegar. Quem tem cachorro sabe que comprar brinquedo de cachorro nas lojas de brinquedos de cachorro É muito caro, assim. Você paga trinta, cinquenta reais no brinquedo. Então pagar um dólar e pouco, quanto é que vale. E se o seu cachorro não é o meu, que é destruidor, que nenhum brinquedo para com ele. Ele só compra aqueles ossos de trinta metros pra ele. Porque o resto ele destrói. Vale a pena. Eu acho bem legal. Eu acho que o outro cachorro não teria destruído tão rápido. Mas que era bonitinho. Era, né? Ó. Bom, gente. Essas foram minhas comprinhas dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E o presentinho daqui dessa semana vai ser esses dois brincos aqui, ó. Gente, não é perfeito, né? Eu não sou tão legal. Esses brincos aqui, eu acho eles a coisa mais linda do universo. Eles são muito lindos, assim. Eu apaixonei por eles na hora que eu vi. Só que eles são de pressão. Ó, eles têm um encaixezinho aqui que eles apertam na orelha. E eu nunca usei brinco de pressão. Eu acho que eu nasci e a minha mãe já fez furos de brinco na minha orelha. Então eles me doem demais. Eu acho que me incomoda muito esses brincos aqui. Então, esse vai ser um presentinho daqui dessa semana pra vocês. Então, se você quer esse brinquinho de presente, você tem que ir lá embaixo, comentar com o seu nome e o seu e-mail. Você tem que estar inscrito no canal que eu vou entrar em contato com você pra mandar o brinquinho pra sua casa. Pra pegar o seu endereço. E, gente, é só a primeira pessoa que comentar. Não adianta comentar daqui na semana que não vai ser mais, tá? É só a primeira pessoa que comentar, tá bom? É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, não esqueçam de dar o seu joinha lá embaixo do vídeo e se inscrever no canal. Antes de ir embora, eu quero mandar um beijo pra Nasha Castro, pra Cristina Matos, pra Nina Martins Ribeiro, pra Ana Almeida e pra Thalita Castro. Um beijo... Um beijo de beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto